Eu e você vinho nessa ilha. É uma ilha muito pequena, que coisas terríveis acontecem. E nós devemos apenas sobreviver. Viu? Oi. Você tá ligado? Não, claro, eu tava. Você me jogou pra fora da ilha. Você me jogou pra fora da ilha. A gente perdeu o vídeo. Pera, pera, pera. Não foi minha intenção, você não tá entendendo. Eu juro, pra mim tava tudo parado assim. O tempo estava suspenso. Eu estava olhando pra você. Nós dois estávamos nos encarando. Eu ia ser se assustou. Só um, sei lá, foi estranho. Sim. Então vamos de novo, tá? Vamos. Tamo aqui. Tamo na ilha. Essa ilha aqui é nossa. Esse é o nosso pedaço de terra. Nada nem ninguém pode tirar a gente daqui, ok? Ok. Presente, presentinho. Eu tava me apegando a ele. Ele tava me mordendo. Eu tava me apegando a ele. Eu tava começando a gostar. Raposinha. Tá, essa é nossa amiga. Vamos botar ela de volta na ilha. Vem pra cá, raposinha. Vem pra cá. Vem pra cá. Ela senta. Ai, o Guilherme. Alguém te empurrou. Você, vinho? Foi você que estava me traindo? Minha raposa. Era eu? Eu odeio o vinho. Era eu o tempo todo. Eita, pera. A gente perde. A gente perde. Você depende de mim. E daí a gente vai juntando esse dinheiro aqui. Que a gente pode gastar na loja. Porque a gente não tem dinheiro pra nada. Que é tudo muito caro, vinho. É tão difícil ser dependente. É tão difícil, né? Estamos na ilha. Devemos sobreviver o máximo que conseguimos. As coisas horríveis que acontecem nessa ilha. Nada poderá me acertar se eu estiver pulando. Ah, você tem um leite leite. Leite leitoso. Obrigada, vinho. O que eu gosto de tomar leite. E se eu ficar na escada, talvez eu não seja atingida. Viu? Você sumiu. Eu não sumi, não. Você sumiu. Eu sumi sim, meu Deus. Agora eu não reparei que eu mesmo tinha sumido. Como é que eu vou viver sem você? Eu tô bem aqui. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Agora você tem um ar. Você vê só o arquinho frutuando, né? Ó, esse arco vai servir para proteger a gente. Você vai ser o nosso herói. Corra pela sua vida. Não, não. Meu Deus, eu quase, eu quase consegui prender na escada. Eu quase joguei aquele equipe pra fora, eu só não consegui. Meu Deus, você realmente tem uma linha de pensamento muito mais inteligente do que a minha, né? Acho que ele é muito melhor. Exato, ela jogar ele longe. É. Vamos de novo para ele, hein? Presente, ok, eu tô me apegando. Não mata ele. Ele é meu amigo. Não mata ele, vinho. Ele é meu amigo. Tá bom, Monquês, tá bom. Tudo por você. Calma, calma, precisa adotar o Baratinha. O Baratinha morreu. Eu tô mal, velho. E esse fogo não apaga, não? Espera a gente ficar nessa escada aqui. Esse fogo é uma fogueira, vinho, pra poder a gente esquentar durante a noite. Ui. É, então, né? Tem um arco. Uma espada, tem um arco. Por que você tá ganhando tudo? Tem um arco pra você, então. Obrigado. Não tem flash nesse arco. Eu tenho uma espada pra acabar. Eu tô rápida. Opa. Eu tô rápida. Tô com pulão, tô com pulão, eu tô com pulão. Eu tô rápida, você tá com pulão, eu tô rápida. Eu vou jogar qualquer criatura que vier assombrar a gente nesta ilha. Para fora. Leite para os ossos ficarem fortes. Pegar um pouquinho? Quero, para de pular. Quase joga fome, leite. Pula, 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 pula. Vem. Que pula, pula. Não. Para mais uma ilha. A gente só conseguiu sobreviver o quê? Quatro desastres até agora? Olha, Monkase, o maior desastre que eu já sobrevivi. Meu Deus, eu tenho um barco. Gira, gira, Monkase, gira. Um barco para ajudar a gente. Vem, ovinho, entre no meu barco. Ui. Isso que é o barco protetor. Esse barco protetor, todos nós, deduudos. Meu Deus, meu Deus. Ok, é melhor jogar ele fora. O barco está protegendo, eu acho, hein? Ai, 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 ai. Joga ele para fora, joga ele para fora. Como que eu vou jogar ele para fora? Eu estou dentro do barco. Não, meu! Você está aqui? Não, eu estou caindo, uma louca. Sentei no barco, o barco me salvou. Grande barco. Eu assumi a direção, essa não. Ovinho, está faltando um bloco aqui da ilha, por quê? Meu Deus, está faltando um bloco. A ilha está diminuindo. Tá, acho que foi algum desastre. Você gosta de pescar? Gosto, gosto. Cara, a gente tem um... Eu sou a sereia. Um sereio. Um sereio. O pior de tudo é que a gente ganhou um barco e a vara de pesca, né? Só faltou a água, né? Daqui a pouco vem a água. Eu tenho fé. Eu não tenho, não. Olha para cima. Vinho! Ah, não. Não foi a água que veio. Cadê a escada? Cadê a escada? Cadê a escada? Não foi a água que veio, Vinho? Não, não tem espaço. Senta no barco, senta no barco. Vinho. Vinho! Você vai pescar o quê? Você vai pescar o quê na lava? Vou pescar um... Porco espinho. A gente está esperando por um ozão. Vinho! Sopinha! Sopinha! Calma, será que a gente tem dinheiro para gastar? Temos, temos. 280. Dá para comprar uma terra! Você queria fazer o quê? Você nunca fez compra no mercado, não? Primeiro você olha tudo que tem. Terra, Vinho. Uma terra. Vamos botar uma terra na nossa ilha. Venha cá. E aqui a gente pode expandir a nossa ilha. Vai fazer toda a diferença essa terra, ó. Meu Deus. Viu só? Você colocou ela no espaço mais artístico que eu já vi. É, agora a nossa ilha é maior. Eu estou no nosso bloco. A nossa ilha é maior. Agora eu vou ficar aqui no bloco novo com você. Que vai ser mais seguro, né? Acho que você está me copiando. Desculpa. Raposinha! Raposinha! Você matou a raposinha. Você é um monstro! Eu não sei bem, né? Se fui eu, mas tudo bem. Eu vou pescar. Mas onde que foi? Claro que foi. Você bateu o seu bundão. Eu estou pescando. Ela nasceu... Ela estava aqui de costas, ela nasceu... Vinho, vamos morrer. Vem, Muquese. Tem espaço para ver. Vem, Muquese. Vem, Muquese. Tem, Muquese. Tem, Muquese. Tem, Muquese. Uh! Eu levei um tiro. Eu não acredito que eu levei um tiro de um esqueleto. Eu levei um tiro de um esqueleto, Vinho. Não! Sério, estou muito mal agora. Eu levei um tiro de um esqueleto, Vinho. Nunca fui feliz. Você é... O que está olhando, Vinho? Enquanto você me olha, outra pessoa olha para você. Meu Deus do céu. Estou falando da raposa. A raposa estava olhando. Raposinha. Eu ouvi dizer que uma das pessoas dessa ilha ainda não deu like nesse vídeo. Ai, meu Deus! Será que foi você ou você? Ou será que fui eu? Você não sai do vídeo sem deixar like, Vinho. É verdade. Mas faria isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, eu vou matar, eu vou matar elas. O quê? Eu vou matar as alheias. Eu matei todo mundo. É, eu era todo mundo. Toma. Eu e o Vinho, estamos a 16. Peraí, Deus nos deu uma ilha. Deus nos deu uma ilha nova. O que é, Vinho? Fala, Vinho. Olha quantas flechas estavam caindo na minha cabeça e caíram tudo do lado. Eu nem estou vendo. O Vinho! Ai, 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 ai. Você morreu. Tristemente eu morri. Você morreu. Tá, eu caí do céu. Eu fui lançada pelo céu. Mais a gente tem dinheiro pra gastar, Vinho. Monquês, calma. Calma. Respira. Eu tô calma. Dessa vez eu sou calma. Você vai escolher o que a gente vai comprar. Liga à vontade, tá? A gente tem 380. Gaste. A gente é muito pobre, Monquês. Com sabedoria. A gente é muito pobre. Gaste com sabedoria, por favor. Monquês. Diga. Não tem nenhum, sei lá, um banco que você possa pedir um empréstimo, não? Não, a gente pode comprar madeira ou a gente pode comprar terra. Não tem nenhuma instituição, assim. Vamos juntar dinheiro, né, Vinho? Vamos juntar dinheiro, né? Como você quer gastar? Vamos juntar. Então tá bom. Depois de 84 anos nessa ilha, eu e o Vinho aprendemos uma lição importante. Diga a ilha pra lá, Vinho. Tem alguém ficando velho. Sou eu? Eu não sei, mas... Meu Deus, eu tô velho. Você tá velho, Vinho? Olha eu andando aqui todo chan. Você parece um velho. Vinho, subi. Ok, ok, ok. Fica no barco, fica no barco! Calma, Monquês, a gente consegue. Voa! Empur o barco pra fora! Vinho. Não, Monquês, cuidado. Eu tô com pouca vida. Nossa, você matou uma criança. Ela ia te matar, Monquês. Eu ia empurrar o barco pra fora pra empurrar eles. Ai, sopa. Ainda bem que eu tava morrendo de fome. Fala pra mim. Dá licencinho, dá licencinho. Toda pra você. Pronto, pronto. Agora nós temos dois barcos. Esses barcos vão proteger a gente. Vinho, Vinho! Vem, quanta flecha! É, então, isso já aconteceu comigo, tá? Caiu em mim, essas flechas tudo? Não, só uma. Ok, eu tô forte, eu tô com força. Preciso de comida, você não comida aí. Olha na sua cabequinha aí. Eu tenho a flecha da minha rabeca mesmo, hein? É, então, eu falei. Precisamos de mais blocos pra explodir mais ainda. Toma um crossbow. Mas a flecha da minha cabeça eu não consigo tirar, não, Vinho. Tira, Monquês, tira, tira. Não dá, não dá, não consigo! Eu não consigo. A gente já sobreviu a 18, Monquês. Eu sentei no barco, eu fiquei com medo. Saia, saia. A gente sobreviu a 18, desastre. Tamo firme e forte. Expande um pouco mais a ilha pra lá. Corra pela sua vida! Vinho! Monquês, eu tô aqui! Não! Não! Ok, vamos gastar dinheiro, vai. Dinheiro... Não, não é que não. É que, vai, vamos melhorar essa ilha. Precisamos melhorar essa ilha. O que você quer comprar? Uma flor. Ok, e eu escolho em seguida o que eu quero, tá? Eu quero uma escada. Tá. E eu quero... Uma terra. Tá bom, e eu quero uma madeira. E eu quero... Cara, a madeira vem cinco, eu era pra ter comprado madeira, desde o início. Acabou o dinheiro, vem cinco? Vem cinco a madeira, comprei mais daqui. Madeira. Meu Deus. Pronto, tamo feito, vambora. Nossa, a ilha é gigante. Vambora, vamos agora melhorar a nossa ilha. Aqui, ó. Pou, a gente pode fazer o que a gente quiser com a nossa ilha. Agora que a nossa ilha vai tá bem maior e bem melhor. Gostei, gostei. Primeira coisa, deixar simétrico. Uf, eu já me sinto melhor. Nossa, mas ficou bom, hein? Tá, eu vou expandir pro lado de cá, ó. E eu também. Nossa, cara, pior que se a gente fizesse uma casa, ia ser muito bom pra gente se proteger, né? Uhum. Cara, a gente tem que fazer uma casa, vinho. Uh, agora tem uma escadinha aqui também, é? É, pra proteger a gente, é. Vamos lá, hein? Agora, agora tá louco, vela. Afro! Ele trouxe pra morte com a Afro na mão. É pra você ficar com a Afro pra sempre. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok, a gente não tá morrendo de primeira, mas isso é bom, né? Isso é ótimo. Eu já esperava que isso acontecesse depois de 25 anos nessa terra. Não, mas tá muito melhor agora. Agora tem que apagar esse fogo pra não pegar fogo do resto aí, né? A gente não consegue, ele é mágico. É verdade. Ai, 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 ai. Não, não era pra gente conseguir apagar ele, não. Já era. O que você vê com seus olhos? O que fez? Eu vejo uma pessoa muito bela, mas que tá de costas? Espera, vira ali, Monquês. Agora sim, muito melhor. Ixi. Foi mal. Ui. Fogo. Ai, ai, ai. Calma, Vinho, calma, Vinho. Isso aí é minha maldição, isso aí é minha maldição. Essa aqui é sua maldição, não é mesmo? É minha maldição. Essa é sua maldição. Eita, porque morremos. É porque o fogo me queimou. Vamos juntar mais dinheiro pra conseguir construir uma casa, Vinho, vamos. Estamos a 84 anos nessa ilha, e já tem muito tempo também. Eu acho que eu posso expandir um pouco pra cá, colocar um negócio aqui. E aí a gente vai ter uma escada aqui, Vinho. Olha que mágico. Nossa. Ah, não, não. Você não vai morrer no round 27, porque você... Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Não, 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 não. Calma, vamos fazer a casa que a gente ficou esse tempo todo esperando fazer. Calma, eu vou pegar vidro e vamos gastar com madeira. E vamos pegar uma porta. Importante uma porta. Eu não sei se a gente tem madeira suficiente, Vinho, pra construir isso aqui. Calma, calma. A gente vai tentar, vai dar certo, né? Vai. Calma, eu tenho que construir aqui. Pra cá, a planta do Vinho abençoada aqui. Não precisa ser uma casa grande, a gente sabe disso. Olha, eu tenho dois vidros aqui, ó. Beleza, a gente não precisa de uma casa grande, certo? Não, não precisamos de uma casa grande. Esse tamanho aqui tá bom? Meu Deus, peraí, não. Aí também, aí você tá esclachando. É sério? A casa tem que ter pelo menos dois blocos dentro dela, porque senão não cabe eu e você, né? Ok, ok. Assim, te agrado? Tô com vontade de vomitar, mas... Claro, agrado. Nossa, tá perfeito. Vamos botar os vidros pra gente conseguir ver a tragédia que vai acontecer fora. Meu Deus. E daí a gente só... A tragédia já tá acontecendo. Faz isso aqui, isso aqui é uma casa. Eu tô vendo a tragédia, você tá vendo? Essa é uma casa. Tá perfeita, Vinho, nossa ilha aqui, ó. Perfeita. E olha o nosso jardim aqui, ó. Vamos ver o máximo que a gente sobrevive com essa... Vamos, vamos, vamos. A nossa casa e o jardim ali. Perfeito. Eu achei... O que é isso? Olha só o quintal. Vinho tá pegando fogo, tô sentindo cheiro. Tu tá sentindo cheiro? Meu Deus, tem lava ali embaixo, por quê? Tô sentindo cheiro de queimar. Vinho, tem lava ali. Ixi, ixi. A gente tá fritando. Ai, ai, ai. O que é isso? A gente sobreviveu um total de dois rounds com a nossa casa. A nossa casa é de madeira. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like aí embaixo, que é muito bom do canal. A gente sobreviveu melhor sem a nossa casa do que com a nossa casa. O canal do Vinho estará aqui na descrição. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Um beijo a todos. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.